O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, concedeu entrevista coletiva agora há pouco para falar sobre o corte de fornecimento de energia em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste na tarde de ontem. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. As restrições no fornecimento de energia começaram às 5 para as 3 da tarde de ontem e foram restabelecidas por volta de 40 minutos depois. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, foram identificadas várias falhas, como desligamento de usinas, por problemas como atuação indevida do sistema de proteção de potência, oscilação de potência ou ajustes indevidos, por exemplo. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que ainda não é possível saber se estes problemas foram causados por erros humanos ou por falhas técnicas, mas assegurou que não há falta de energia no país e anunciou medidas que vão adicionar 1.500 watts para fortalecer o sistema. Transferência adicional de 300 megawatts de Itaipu através de sistema de corrente contínua, a abertura da interligação Sudeste-Nordeste com injeção adicional de mais 400 megawatts na região Sudeste-Centro-Oeste, a ressincronização de Angra 1 com o despacho parcial entre 100 e 200 megawatts e, ao mesmo tempo, a Petrobras, que possui 7 mil megawatts de termoelétricas no sistema de base, de geração de base de termoelétricas, e que parte delas está em manutenção preventiva, por ação da ONS e do Ministério de Minas e Energia, nós estamos acelerando o retorno destes equipamentos, no total de 867 megawatts, que também estarão reforçando a disponibilidade de unidades geradoras para o sistema integrado. Ao somarmos esses 860 megas com os 300 megas de Itaipu, os 400 da região Sudeste-Centro-Oeste, aliás, Sudeste-Nordeste, nós estaremos, portanto, mais Angra com 100 e 200 megawatts, nós estaremos reposicionando um adicional de mais 1.500 megawatts para fortalecimento do sistema, para que intercorrências como o de ontem tenha ainda um nível de segurança maior ainda do que aconteceu. Em uma correção, as medidas anunciadas vão adicionar 1.500 megawatts para fortalecer o sistema. O ministro Eduardo Braga também disse que, já há dois anos, os reservatórios das usinas hidrelétricas sofrem com a falta de chuvas, mas afirmou que o sistema é robusto e descartou a possibilidade de racionamento. Segundo o ministro, de 2001 para cá, a capacidade de geração de energia do país duplicou e a capacidade de transmissão foi multiplicada por três. Além disso, segundo ele, o país hoje conta com outras fontes de geração de energia, além da hidrelétrica e das termoelétricas, como, por exemplo, a energia eólica e a biomassa. Aline.